e o papo franco com o jornalista Silvio Luiz Belgut Boa noite estamos começando mais um papo franco o papo franco de hoje é especialíssimo todos eles são especiais mas hoje ele é muito especial porque nós temos um convidado que é uma sumidade é uma das maiores autoridades mundiais no Brasil nem se fala mas uma das maiores autoridades mundiais respeitado em todos os países por onde tem circulado que é o nosso querido Adhemar José Gevaer editor da revista UFO a mais antiga publicação do gênero no mundo a primeira edição saiu em 1985 para a gente ter uma ideia são quase 40 anos de edições da revista UFO aí nas nossas bancas Brasil afora e a gente vai conversar sobre este tema aliás papo franco vai fazer uma série trazendo folgos e a gente começando a conversar sobre essas questões de óvnis de seres extraterrestres porque como diz o velho ditado os nossos convidados hoje e outro convidado especial é o meu querido amigo e diretor da Sul TV Lauro Ponsantos eu quero dar em primeira mão para vocês a notícia que eu acabei de receber do meu querido amigo Lauro que Sul TV chegou aos 156 mil inscritos em sua página no Facebook obrigado a vocês que estamos seguindo obrigado pela nossa audiência obrigado pelo prestígio e nós temos uma audiência diversificada em todo o Brasil e fora do Brasil nós temos pessoas nos assistindo na Suíça na Alemanha e Portugal na Irlanda na na Grã-Bretanha como um todo nos Estados Unidos e isso nos enche de satisfação Japão também Uruguai Japão então gente é fantástico isso é fantástico isso vamos começar o programa de hoje e eu quero já dar as boas-vindas aos nossos convidados boa noite Ademar Ademar José Gevaerdi boa noite Silvio boa noite Lauro é uma satisfação estar com vocês neste programa aí do Rio Grande do Sul Amado Tchê um lugar que eu adoro que eu gosto muito eu tô em Curitiba no Paraná agora tá começando a esfriar aqui e Curitiba quando a gente fala em frio é frio mesmo eu acho que como no Rio Grande do Sul e é uma satisfação aceitar o teu convite para participar deste programa e responder as perguntas que tiverem ao meu alcance dentro da temática da ufologia da presença de seres extraterrestres em nosso planeta existem estão visitando a gente mesmo é verdade isso vamos conversar sobre isso perfeito boa noite meu querido Lauro Ponsantos meu diretor e diretor da Sul TV RS boa noite boa noite Silvio boa noite a todos que nos acompanham eu estou em casa não estou na TV portanto se vocês ouvirem ruídos aqui são os cachorros que estão brincando na minha volta inclusive estão quase balançando a mesa toda aqui cada vez que eles passam aqui em torres frio na noite de hoje bastante frio surpreendente frio o vento bate aqui na janela com uma grande força e estamos aqui falando com o editor eu tava falando fora do ar nisso eu era chamado de nerd por acompanhar as edições da revista UFO lá em 85 e é uma é uma satisfação motivo de satisfação porque eu quero ouvir mais do que falar quero ouvir quero acompanhar evidente que eu tenho indagações mas basicamente ouvir meu caro senhor Adhemar José Gevaerdi era um professor de química e daqui a pouco ele resolveu largar tudo e se dedicar exclusivamente ao estudo da ufologia fundou a revista UFO em 1985 participa de diversos fóruns nacionais e internacionais sobre ufologia tem aí mais no seu currículo mais de 700 casos investigados com uma visão científica buscando a prova dos fatos e não só a falação porque tem muita falação neste meio então eu quero trazer primeiro o Adhemar José Gevaerdi para nossa conversa nos dizendo e nos contando Gevaerdi o que é que te levou a largar a tua vida de professor de química e se dedicar a ufologia o meu interesse por química surgiu na antes dos 10 anos assim como meu interesse por ufologia surgiu antes dos 10 anos é difícil alguém entender isso como é que alguém pode gostar de química aos 10 anos de idade mas eu gostava eu era eu era aficionado por química orgânica e aos 12 13 ou 14 anos eu já lia e pesquisava em livros de química orgânica de mil páginas em inglês de autores russos então era algo que que me atraía ao mesmo tempo a ufologia me atraía a ufologia me aficionava eu era um grande apaixonado por essa disciplina porém na minha mente a ufologia não era uma temática ainda suficientemente científica para me dedicar integralmente a ela a química era então eu levei as duas pessoas simultaneamente e tanto que lá pelos 12 13 também 14 anos eu comecei a pesquisar casos ufológicos na região em que eu morava que era Maringá no norte do Paraná eu morava numa numa área afastada do centro meu pai era professor de desenho do da 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 secretaria do estado de educação do Paraná e nós tínhamos essa casa afastada do centro e ao redor havíamos sítios e eu de manhãzinha eu estudava tarde de manhãzinha eu pegava minha bicicleta e percorria os sítios conversando com peões para ver se eles tinham tido experiências de observar luzes estranhas no céu isso eu fiz pela minha vida inteira depois muito tempo depois morei no no Mato Grosso do Sul em Campo Grande e frequentava o Pantanal e fazia o mesmo tipo de inquirição aos peões das fazendas pantaneiras e era batata meu amigo a cada dez pessoas com quem você conversa do campo né a respeito de avistamentos de possíveis fenômenos ufológicos nove tem casos a contar três tem vários casos a contar e um aquele que não tem um caso ele fala eu nunca vi nada mas meu primo que mora ali na fazenda vizinha ele já avistou um outro que vezes e foi perseguido por essas esses objetos então o meu interesse por química e por ufologia é caminho caminhou junto eu gostava das duas áreas porém para sobreviver eu aos 16 anos eu comecei a dar aulas de química em cursinhos de Maringá e de outras cidades do norte do Paraná era aquilo era meu ganha-pão então eu vivia dentro de ônibus indo para lá e para cá numa esperança se a morte um arama não sei o que dando aulas de química orgânica e outra coisa que pouca gente sabe eu aprendi inglês sem nunca ter estudado numa escola de inglês sozinho e também tem aula de inglês então era química era o inglês e era ufologia e o fato de eu saber inglês e eu escrevia e falava como até hoje eu faço faço palestras em inglês já fiz centenas no mundo inteiro não tem é isso me proporcionou um conhecimento bem amplo a respeito dessas três disciplinas e enfim só que eu tinha que sobreviver então aos 16 anos eu dava aula de química e de inglês porque não tinha como dar aula de ufologia logo depois aos 20 anos eu casei e tive meu primeiro filho o Daniel que só me dá alegria hoje me deu dois netos a Maria Fernanda e o Murilo então para sobreviver eu tinha que dar aula em Campo Grande onde eu morava então naquela época em cinco colégios porque o professor ganha muito pouquinho então eu tinha que dar aula eram quatro colégios em Campo Grande de manhã de tarde de noite e um colégio na cidade de Dourados a 280 quilômetros de Campo Grande para onde eu ia toda sexta-feira dar minhas cinco aulas na sexta-noite mais cinco aulas no sábado de manhã e voltar para Campo Grande pois é só que isso me estafou porque me impedia de fazer minhas pesquisas ufológicas se eu desculpa se eu me alongo mas é para ser mais claro para os nossos telespectadores fica totalmente à vontade nós não temos linha editorial e é fantástico a gente conhecer a tua história muito obrigado então eu dava aula de manhã de tarde e noite em tudo que é lugar e não tinha tempo mais para pesquisar ufologia aí chegou um tempo uma hora que eu falei assim não chega não é por aí a minha vocação eu já tinha definido isso não era mais para química não era mais para o inglês era para a ufologia então eu tinha que inventar alguma coisa dentro da ufologia da qual eu pudesse viver para qual eu também pudesse viver de viver e poder sobreviver e aí eu lancei a revista ufologia nacional e internacional que era uma revista pioneira no assunto no Brasil antes dela haver existido uma revista feita pela dona Irene Granck do Rio de Janeiro que durou dois anos ela era trimestral saia a cada três meses quatro vezes por ano era muito pouco e a revista havia fechado eu falei pô eu não sei como é que faz uma revista eu não sabia tinha a menor ideia naquela época não havia nem computador não é que não havia internet não havia mouse não havia facebook não havia computador então eu tive que aprender a fazer uma revista e não foi fácil mas deu certo e de lá para cá aí eu parei da aula de química né de inglês e de lá para cá eu tenho vivido da revista esses anos todos tá aí tô aí até hoje são quase 40 anos daí vieram as conferências daí vieram as viagens eu antes da da pandemia eu viajava umas seis a oito vezes por exterior por ano para fazer palestras Estados Unidos Europa América do Sul depois parou tudo né agora tá voltando e eu também desenvolvi uma outra atividade por exemplo eu eu gosto muito de pesquisar casos ufológicos com os ribeirinhos da Amazônia os ribeirinhos do rio Solimões de Amazonas Rio Negro eu meu método de pesquisa é super simples eu alugo um barquinho e subo o rio e vou parando onde tem uma casa de ribeirinho e esses ribeirinhos eles são isolados do planeta terra não sabe nada então eu chego subo o barranco e vou conversando com eles sem celular sem internet sem nada eles estão alheios ao universo tem nada e aí eu vou conversar com eles eu pergunto vocês já viram alguma luz estranha por aqui algum lugar e olha Silvio é Silvio e Laura é impressionante o que as pessoas me contam então aí eu comecei a fazer o seguinte seguinte planejamento peraí se eu vou pesquisar o curso da Amazônia e eu anuncio isso por exemplo nas minhas redes sociais no meu Facebook meu WhatsApp tô indo pra Amazônia um monte de gente fala Jeva eu quero Jeva meu jeito como eles são conhecidos na Amazônia eu sou Jevaneldo ou Jevaeldo então muita gente fala assim ah eu quero ir junto eu quero ir a pessoa vem junto comigo aí eu pensei vamos organizar essa bagunça porque era uma coisa fora sem estrutura então eu eu organizei as viagem com jevaer ponto com ponto BR e esse ano a gente tem uma viagem pra Inglaterra pra pesquisar os círculos os agroglifos e outro na Amazônia pra pesquisar os UFOs então é uma outra atividade que eu desenvolvi tudo isso meu amigo pra te falar que a minha paixão por ufologia ela é muito grande e e eu faço assim eu me reinvento sempre que eu posso pra poder abarcar o máximo possível de experiência dentro dessa área. Fantástico que bela história que bela história. Muito obrigado. Não ficou demais ficou do tamanho certo é uma belíssima história e aí já me remete a uma questão pra ti que é a seguinte tu já cansou de dar entrevistas pra diversas redes diversos jornais diversos jornalistas mas uma coisa que sempre me incomoda eu acho que o jornalista ele tem que ter um pouco do seu ceticismo mas o ceticismo ele não pode descambar pra pirrelha pra pra pro deboche pra piadinha e uma coisa que sempre me incomodava no final das entrevistas né ou quando tem notícias de aparições né e e a mídia é obrigada a dar aquela informação porque foi uma coisa tão extraordinária que não pode ficar fora da pauta sempre no final da notícia sempre sai um certo sarcasmo né um sarcasmo uma coisinha assim desnecessário exatamente já já começa assim que quando vão dar a notícia eles já colocam aquela trilha do arquivo x que é já pra levar a coisa pro lado da brincadeira né como é que tu enxerga esse papel da mídia no quesito de passar uma informação com seriedade de um tema que é sério a mídia sempre foi assim por exemplo a mídia mídias é esquerdistas você fala pula de são paulo veja estado de são paulo o globo ou as organizações globo de maneira geral do mesmo trato da mesma forma como eles tratam de boche questões sociais tratadas pelos nossos governantes principalmente pelo presidente da república eles tratam a ufologia há muito mais tempo dessa forma de bochada quem dá maior atenção a ufologia com reportagens é vamos dizer assim responsáveis sobre o tema é por exemplo a isto é a isto é apesar de também ser mídia esquerdista mas não importa não tô querendo aqui falar de nada de política porque eu sou político mas é isto é trata com seriedade a questão ufológica a veja só trata com de boche há uns anos atrás eu dei uma entrevista pra veja eu eu atendi o telefone aqui do lado da onde eu tô falando contigo e fiquei duas horas no telefone com repórter da veja falando sobre ufologia pois a veja publicou duas páginas e mencionou de forma truncada uma afirmação que eu fiz uma única mais nada era sobre o fenômeno dos círculos ingleses que nós chamamos no Brasil de agroglifos eu pesquisei dezenas deles em vários lugares do de Santa Catarina do Paraná publiquei um livro a esse respeito que é esse aqui agroglifos no Brasil é como a gente chama aqui os círculos ingleses e ali e na entrevista eu fui perguntado pelo repórter da veja cujo nome não me lembro também nem quero me lembrar mais é sobre a história de que dois velhinhos da Inglaterra faziam os círculos ingleses e tapeavam todo mundo já morreram faz tempo foi na década de 80 e eu expliquei pro repórter que o quão impossível era que eles tivessem feito aquelas marcas na plantação porque numa mesma noite apareciam 30 em lugares diversos da Inglaterra e eles não podiam estar em todos esses lugares até e também porque os círculos que eles fizeram diante da imprensa eram toscos eram assim bem ruins mesmo imensamente diferente dos círculos produzidos ou dos agroglifos produzidos por essas inteligências que nos visitam pois bem no término da entrevista da veja no término da matéria da veja os caras o cara o repórter falou pois é hoje nós sabemos que quem faz os círculos os agroglifos são dois velhinhos ingleses eu falei quando acabei de ler aquela reportagem eu falei não é possível não é possível eu expliquei em detalhes eu dei exemplos eu mandei links eu falei tudo eu falei da impossibilidade que seria e eles terminaram a matéria dando como explicado o fenômeno dos agroglifos então essa imprensa é uma imprensa suja é tendenciosa que não faz bem a sociedade porque ela é tóxica e sobre ufologia ela é repulsiva ela ela é irresponsável ora um dos temas mais importantes para a humanidade é saber que nós não estamos sós no universo que existem inúmeras incontáveis outras civilizações isso tinha que nortear repórteres editores de publicações diversas revistas jornais telejornais de escambal a tratar o assunto com ser idade mas infelizmente é o contrário é é um ponto é um ponto que me deixa sempre desconfortável em relação aos meus colegas mas a gente também tem alguns exemplos aí como aquele filme do mel gibson signs né sinais também foi um desserviço um desserviço no sentido da informação é primeiro não acontece agroglifos em plantações de milho é uma coisa extremamente rara e no caso do filme sinais do mel que é o gibson o agroglifos surgia na casa no fundo da casa dele um dia tinha uma plantação de milho já não era uma coisa normal segunda forma como o filme encarou a origem daquele fenômeno exato completamente de bochada não foi 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 ruim profissional hoje esse é um fenômeno que tem a maior seriedade que deveria ser tratado dessa maneira pelos meios de comunicação e filmes deveriam ser feitos tratando da realidade do fenômeno ufo em muitas circunstâncias nós estamos agora prestes a a ver pelo netflix uma produção do norte-americano james fox sobre o caso varginha que aconteceu em minas gerais ele está trabalhando há anos na produção desse documentário que vai ficar pronto nos próximos meses todos poderão assistir em que mostra o caso da queda de uma nave nas cercanias nos arredores da cidade de varginha em que pelo menos dois tripulantes ou dois membros daquela tripulação foram foram sobreviveram foram sobreviveram e foram capturados pelo exército brasileiro esse é um caso muito sério e aliás ele é fatamente documentado né fatamente documentado e não e não é e não é por dizer ninguém são são generais né são são altas patentes né mas o que você saber da polícia militar de minas do exército alguns falaram sem mostrar o rosto outros é mostrar o rosto e como isso aconteceu em 1996 muitos militares que participaram das operações de resgate da nave e captura dos alienígenas, dos seres sobreviventes, já estão aposentados. Então, não tem mais compromisso. Então, o cara peita e vai lá e fala, não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo outro, eu sou testemunha. Então, é um caso clássico do Brasil, muito importante, assim como há outros casos clássicos brasileiros, que são tratados, veja que paradoxo, seriamente pela mídia internacional. Por exemplo, a Operação Prato, que aconteceu na Ilha de Colares, em 1977. E eu já dei entrevistas para History Channel, National Geographic, The Learning Channel, sobre a Operação Prato, que foi uma missão militar conduzida entre setembro e dezembro de 1977, na ilha de Colares, que fica a 100 quilômetros de Belém, é uma ilha à margem do rio Amazonas, embaixo dela, em cima, na parte norte, é o rio Amazonas e na parte sul, é o rio Guajará Mirim. E a Operação Prato tinha o objetivo de pesquisar avistamentos de UFOs e fazer fotografias, registros físicos desses fenômenos que aconteciam na Ilha de Colares. Foram feitas 500 fotos pela Força Aérea Brasileira. Foram produzidos 2 mil páginas de documentos, contendo os registros da Operação Prato, as informações de avistamento dos militares e de civis da ilha, e foram feitas 16 horas de filmes em película, Super 8 e Super 16. Parte desse material foi liberado pela Força Aérea Brasileira, e se encontram no Arquivo Nacional, em Brasília e no Rio de Janeiro. Mas ainda tem coisa que não foi liberada. Não é nesta operação que o exército pediu, que a aeronáutica pediu ajuda dos americanos? Sim, em 1977, né, eu acho que a gente tem uma idade semelhante, o Brasil era comandado, o Brasil e os demais países da América Latina eram comandados pelos americanos. Quem depunha presidente aqui, quem fazia as normas acontecerem eram os membros da inteligência dos Estados Unidos, da inteligência, quando eu falo inteligência, eu falo espionagem, né, dos Estados Unidos. E em 1977, naquela época, os membros da inteligência americana estavam por todas as partes do Brasil, porque era interessante para eles saber o que o Brasil poderia produzir para proveito deles e eles condicionarem a participação de membros do governo brasileiro, a sua presença no 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 país. E a mesma coisa acontecia na Argentina, na Colômbia, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina e por aí vai. Pois bem, durante a Operação Prato, que foi uma uma missão militar, pra qual nós não temos paralelo no mundo, foram de entre 30 e 40 homens do da Força Aérea Brasileira, comandados pelo então e depois coronel, o Irangeolanda, que fizeram a pesquisa de fenômenos luminosos, às vezes com formato físico bem definido, de naves discoides cilíndricas e naves-mãe sobre sobre a Ilha de Colares e sobre o Rio Amazonas. Isso é uma coisa que tem sido tratada pela imprensa internacional, pelos veículos, como por exemplo, eu citei o National Geographic, o History Channel, o Netflix ou a Netflix, com solidário. O fólogos brasileiros, entre eles eu, tem sido entrevistados, consultados sobre isso já há mais de dez anos. Então, essa mídia trata com seriedade estas questões, ao contrário da mídia brasileira. Por exemplo, Silvio, uma coisa que a mídia brasileira não tratou ou se tratou foi de maneira rasa. Em 2007, a partir de 2007, a Força Aérea Brasileira passou a desclassificar ou a liberar centenas de páginas de documentos de pesquisa ufológica oficiais, pesquisas ufológicas oficiais realizadas pela aeronáutica. Está tudo aqui emocional. Hoje, tá? Nesse dia de 2022, nós temos 20 mil páginas de documentos oficiais produzidos pela aeronáutica sobre casos ufológicos, ou, por exemplo, perseguição de naves no país, pousos de naves, contatos com moradores de propriedades rurais, geralmente. Tudo isso está no arquivo nacional. E o que a imprensa fala a respeito? Zero, ou quase zero. Então, não dá para entender. Um país como o Brasil, quinto maior do mundo, tem sua Força Aérea, revelando que pesquisou oficialmente naves de procedência extraplanetária em vários lugares do país. Tem documentos, tem fotos, tem tudo isso. E isso está à disposição da população no arquivo nacional. Como é que essa imprensa não fala nada sobre isso? Não dá para entender. verdade. Não dá para entender. É algo assim, surreal. É porque a imprensa publica o que ela quer. Hoje nós estamos vendo isso nessa polarização política que está havendo no Brasil entre esquerda e direita. A imprensa publica o que ela quer. Exato. Eu quero trazer o Laurinho para conversa, porque eu sei que ele está ali já se coçando para fazer algumas perguntas para o Gê vai lá. Vai lá, Laurinho. Bom, em primeiro lugar, que histórias maravilhosas e que clareza em se referir, professor, aos casos principalmente do Brasil. Tantos nós temos. A citar aí o chupa-chupa, que é um dos casos, ao citar em abduções que acontecem aqui no Brasil. E eu vou lhe dizer, eu estou falando de Torres, no Rio Grande do Sul, que é um dos portais aqui na Praia da Guarita, existe um portal de acesso em que há um encontro de naves. Muitas visualizações, eu mesmo tive essa oportunidade, sem querer, na frente da onde eu morava, ali na Avenida Beira Mar, de ver uma nave sobre o mar, em cima do mar. Foi no começo da manhã, por incrível que pareça, num dia de carnaval, que era impossível dormir, por causa do barulho. Fui para a minha sacada e vi uma nuvem, o céu azul, 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 uma nuvem preta, ou algo preto. Eu disse, mas o que é isso? Nuvem não é, balão não é, helicóptero não é, e dali a pouco, do nada, ela se moveu rapidamente para um lado, voltou e sumiu. Não tive nem tempo de pegar uma câmera, pegar um celular, nada, mas guardei na memória. Eu queria lhe perguntar, professor, já que o senhor está falando do papel da mídia, que é pífio, notadamente pífio aqui no Brasil. Quando houve a noite dos discos voadores, é tão falada por pilotos e até por empresas aéreas na década de 70, acredito eu que no final da década de 70. 80. Foi 80, exato. Eu tenho inclusive as gravações, eu consegui com um colega da Rede Globo, que tinha, teve acesso a essas gravações, eu tenho as gravações do rádio, da comunicação dos pilotos e da torre. Aquela noite dos discos voadores foi tão mal noticiada e tão mal coberta. O senhor concorda, professor? Concordo, sim, Lauro, concordo. E veja, nós publicamos ainda neste ano um livro, A Noite Oficial dos Ufos no Brasil, que retrata, assim, detalhadamente, momento a momento, como foi o que aconteceu naquela ocasião. Foram 21 ufos, Lauro, e senhor, de 100 metros de diâmetro. Eram objetos esféricos. Foram observados um a um. Foi surgindo um, foi surgindo outro, foi surgindo outro. De repente, eram 21 objetos esféricos de 100 metros de diâmetro cada um, levando a aeronáutica brasileira a deflagrar os seus caças a jato, Mirage e F5E, no encalço para identificar o que que eram aqueles fenômenos e forçar a aterrissagem, porque houve uma intrusão, uma invasão do território nacional. E essa noite, ela é chamada de oficial, porque dois dias depois, o então ministro da aeronáutica, na época, uma pasta que não existe mais há dez anos no Brasil, o Otávio, o brigadeiro do ar, Otávio Moreira Lima, ele convocou todos os pilotos militares, os seus comandantes, os controladores de tráfego aéreo, os controladores de radar e outras autoridades a darem uma entrevista coletiva à imprensa para falar sobre os discos voadores. É com essa seriedade que o Brasil, em 1986, em maio daquele ano, tratou a questão desta, entre aspas, invasão de 21 ufos no território nacional. Nenhum país jamais fez isso. Nenhum país. Isso é uma coisa que, esse recorde, essa coisa inédita, pertence ao Brasil. Aliás, o Brasil, Laura, me permite dizer, ele é pioneiro numa série de atividades a respeito dos discos voadores. Pouca gente sabe, e a imprensa não noticia, mas foi o Brasil, em 1954, o primeiro país do mundo a admitir que discos voadores existem e vêm de fora da terra. E isso foi feito na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, numa afirmação pronunciada pelo então capitão João Adil de Oliveira, da aeronáutica, que tinha recém-chegado dos Estados Unidos, onde ele foi saber mais sobre esse fenômeno dos discos voadores. E nos Estados Unidos, ele foi orientado pelos militares americanos a não deixar esse assunto prosperar no Brasil. Pois ele chegou e, como bom brasileiro, ele fez exatamente o contrário. Ele convocou uma reunião na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, convocou militares das três forças armadas, a sociedade e a imprensa e fez essas declarações, essa declaração bombástica. 1954. 1954. 1954, senhor. Surgiu a... é dito na literatura ufológica, se você for procurar, se vai encontrar, que quem primeiro admitiu a existência de discos voadores teria sido a França, em 1976. Mas não, foi o Brasil, 22 anos inteiros antes, em 1954. E aí surgiu o primeiro programa oficial de pesquisa de discos voadores no Brasil, chamado Inquérito de Pesquisa de Objetos Aéreos Não Identificados, que teve ramificação por todo o país. Mais tarde, em 69, surgiu o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, o Sioane. Em 1986, quando houve a noite oficial dos UFOs do Brasil, essa sobre a qual nós havíamos falado recentemente, surgiu uma outra comissão de pesquisas ufológicas e por aí vai. Então, o Brasil nunca se descuidou oficialmente da questão ufológica. E essas 20 mil páginas de documentos ufológicos da Força Aérea Brasileira no Arquivo Nacional, isso é obra da revista UFO, que fez uma campanha pedindo, uma campanha forte, que teve início em 2004 e funcionou em 2007, pedindo à aeronáutica que revelasse os seus segredos ufológicos. Entre 2007 e, em 2004, aliás, em 2010, membros da Comissão Brasileira de Ufólogos, todos da revista UFO, foram chamados duas vezes à Brasília, uma vez para ver esses documentos no Centro Integrado de Defesa Aérea e Comando de Tráfego Aéreo, SINBAC, e outra vez no Ministério da Defesa, a convite do ministro Amorim, Celso Amorim. Então, são coisas inéditas que você não vai encontrar na história da ufologia de país algum, o que nós realizamos aqui no Brasil. E como as Forças Armadas reagem às nossas iniciativas. Estamos sempre fazendo algum pedido à Força Aérea para que libere um documento sobre isso, sobre aqui, sobre aquilo outro, e quase sempre somos atendidos. Nas vezes em que não somos, é porque os documentos que nós estamos requerendo, eles revelam segredos relativos à segurança nacional, de localização de ratares, de estratégia de vigilância nacional. Então, é compreensível que certos documentos não sejam revelados. Mas o grosso vem sendo revelado, felizmente, e a gente está surfando nessa onda. Hoje, em todo o mundo, o Brasil tem um lugar de super respeito, reconhecido pelas nações onde a ufologia é desenvolvida e são mais de 100 em todo o mundo, como tal, como sendo o país que abriu os seus documentos a partir de um pedido público. O povo, através da campanha UFOs, Liberdade de Informação Já, da revista UFO e da Comissão Brasileira de Ufólogos, pediu queremos conhecer o que a Força Aérea sabe sobre isso, e nós fomos atendidos. O público e os UFOs são o público, são pessoas. Nós não pedimos em momento nenhum que esses documentos fossem revelados a nós. Simplesmente, não, nós queríamos que eles fossem revelados à sociedade brasileira. E nós, como membros da sociedade brasileira, iríamos nos beneficiar, como toda a sociedade brasileira, dessa revelação, dessa abertura. Então, as coisas dentro da ufologia brasileira, andaram mais ou menos dentro dessa, dessa lógica aí. Entende? E agora, olha só, eu vou falar uma coisa pra você, ir pro mal, pra ir pra toda a tua audiência. Cento e cinquenta e seis mil inscritos, né? Imagina. Olha só, no ano passado, me liga aqui em casa, o senador Eduardo Girão, do Partido Podemos, do Ceará. É um espiritualista, é um apaixonado por ufologia. E ele fala, Gevaer, eu quero fazer uma audiência pública no Senado Federal sobre discos voadores e gostaria que você organizasse isso. Me convocou a organizar isso. Faltou definir data e a gente só esperava o fim da pandemia pra definir data. Pois, essa audiência pública sobre ufologia no Senado vai ocorrer no mês de junho desse ano, entre senadores, entre deputados, com a presença da imprensa e da população, transmitido ao vivo. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Qual outro Senado de outra nação no mundo fez isso? Nenhuma. Não, pelo contrário, a gente sabe que o Senado americano, por exemplo, ele é parceiro da Força Aérea Americana que esconde os casos, principalmente os relacionados à Área 51 e o caso Roosevelt, né? Então, tem a história do Livro Azul, que também foi um desserviço à informação, né? Ele fazia justamente o trabalho contrário, fazia aquele trabalho de desinformar, pegava um fato ocorrido e desmistificava aquele fato com depoimentos de pessoas que sequer estavam presentes, né? Isso mesmo, senhor. Isso mesmo. Há senadores americanos que querem a abertura de documentos e de informações sobre ufologia, mas eles são vencidos pela que, por aqueles que não querem, que são do establishment, que não querem nada disso. E no Brasil, nós tivemos um senador que fez uma proposta ao Senado de fazer uma sessão especial da Casa sobre discos voadores e teve a adesão de 27 outros membros do Senado. E me convidou para organizar isso. Ora, eu estou tratando isso com o maior capricho, Silvio e Lauro. Eu convidei sete conferencistas para tratar de temas específicos da ufologia brasileira e realmente contundentes. Coisas que não podem ser negadas e que vão deixar os nossos senadores de olhos bem abertos. Eu serei o oitavo. Convidei um ex-integrante de um projeto de pesquisa secreto até 2019 do Pentágono para participar desse processo. Vamos aguardar. Estou aguardando a decisão dele, ele está com a agenda cheia, mas senão ele vai fazer por videochamada. Mas vamos fazer, mais uma vez, história da ufologia brasileira, meu amigo. Isso é realmente algo muito importante, muito significativo, que vai acontecer. E eu acho que a gente está dando um furo de jornalismo aqui, né? Em junho, teremos uma audiência pública no Senado brasileiro para tratar do tema da ufologia. Isto é maravilhoso. Laurinho, participa aí, Laurinho. Não, eu estou esperando para a gente ampliar um pouquinho mais o espectro, porque eu estou louco para chegar no momento de falar sobre, por exemplo, eu até vou adiantar a pergunta. Professor, o senhor já ouviu falar do grupo do sete? O senhor já teve essa, não sei se o nome do grupo é correto, do qual teria participado desse contato, inclusive o criador da série Star Trek? O senhor chegou a acompanhar isso? Teve algum conhecimento? Não, não me ocorre nada sobre esse aspecto. Porque haveria, isso é uma, eu até posso dizer a fonte, não há problema nenhum, né? O History Channel apresentou em um de seus documentários uma, um relato de que havia, havia um grupo na década de 60, denominado Grupo dos Sete. E este grupo teria, tudo no, 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 ia, né? Teria tido um contato com membros, alguns membros externos da Federação dos planetas, e que estes membros teriam passado algumas informações para o grupo do sete, para introduzir a ideia de, vamos trazer tecnologia para a Terra, vamos inovar algumas coisas, mas não podemos chegar de supetão. Portanto, vocês vão abrir o espaço para nós. Tanto que seria, e aí, e aí eu tô saindo muito do, eu sei que tô saindo um pouco, mas é um, é um, é uma coisa que me, que mexe muito comigo, as tecnologias que vieram a partir disso e que começaram a aparecer em programas de televisão, seriados, desenhos animados, que vão além, muito além, do que a gente imaginava naquele tempo e que hoje fazem parte do nosso dia a dia. Telefone celular, o que nós estamos fazendo aqui, uma videochamada, comunicação em tempo real a longuíssimas distâncias, tudo isso seriam tecnologias trazidas por raças membros dessa federação, porque pelo que eu saiba, e aí também tô colocando tudo aqui, pode ser, tá posto na mesa pra se discutir, pelo que eu saiba, há e não há um interesse da federação, há grupos da federação que querem sim que nós tenhamos contato e possamos compartilhar tecnologias e há outros que não, que acreditam que a terra não está pronta, está longe de estar pronta, eh, pra chegar a essas tecnologias. Deixo com a sua mão esse, essa, essa bola, professor, e lhe peço perdão, mas, Thay. Eu não conhecia sob esse título, o grupo dos sete, mas eu tenho conhecimento de várias circunstâncias em que civilizações extraterrestres estiveram em contato com, eh, os governantes dos Estados Unidos, geralmente são, é com eles que esses contatos acontecem. Há uma história, inclusive, de que haveria, ah, ocorrido um, um acordo entre essas civilizações e o governo americano. essas civilizações iriam transferir tecnologia extraterrestre para os americanos e os americanos iam permitir que essas civilizações abduzissem, sequestrassem seres humanos para experiências, experiências genéticas. Olha, eu tenho, assim, algumas restrições a essa teoria. Eu acredito, sim, que já houve contato entre essas duas potências, as civilizações extraterrestres americanas, mas os extraterrestres não, pela sua tecnologia avançada, não precisam da autorização de ninguém para fazer o que eles querem. Agora, sim, há o uso da tecnologia extraterrestre e várias, vários programas americanos de pesquisa da Força Aérea, do Pentágono, já trabalharam com a ideia de conhecer o funcionamento dos discos voadores para obter, obter privilégios, obter benefícios a partir dessa tecnologia. Mas todos foram nulos. Por exemplo, quando aconteceram quedas de UFOs nos Estados Unidos, esses UFOs acidentados, porque essas naves podem se acidentar. É a mesma coisa que, por exemplo, uma Ferrari de três milhões de reais pode se acidentar, porque não pode. Basta o motorista ser incompetente ou ter quebrado uma pecinha dentro da Ferrari. Então, dizem que os voadores caem. E quando eles caíram, eles foram levados para um lugar chamado Área 51, nos Estados Unidos. E lá foram feitas pesquisas de desmontagem dessa nave, que é o que é chamado de retroengenharia ou engenharia reversa, porque desmontando as partes da nave dá para se descobrir como é que ela funciona. Mas volta e meia, surge algum informante que teve participação nesses projetos de pesquisa, relatando que em décadas de estudo de determinadas naves, eles não conseguiram descobrir nem se a nave tinha um motor, muito menos onde ficava. Então, aparentemente a tecnologia, aparentemente não, certamente a tecnologia dessas civilizações está tão além das nossas condições intelectuais, técnicas, que não seria proveitoso para o governo americano, qualquer outro, que tentar obter a tecnologia delas, dessas naves. Não seria possível, entende? Então, isso é algo mais ou menos patente. Nós sabemos hoje de inúmeras circunstâncias de naves que foram acidentadas e resgatadas. Eu publiquei dois livros sobre isso, Quedas de UFOs 1 e Quedas de UFOs 2, do autor Tiago Tiquete, que trata dessas ocorrências. São inúmeras as circunstâncias em que essas naves se acidentam. Não são invalíveis, elas caem, também caem, tá? Por exemplo, nós mandamos um monte de naves para Marte, algumas se esborracharam na superfície do planeta. Então, nós temos a tecnologia para atravessar a atmosfera, atravessar a distância entre Terra e Marte, atravessar a atmosfera de Marte, são todos desafios muito complexos, e se esborracham na superfície de Marte. Então, isso pode acontecer. E nós não tivemos ainda proveito, ou pelo menos que se saiba, da tecnologia desses seres extraterrestres. Agora, falando de federações, e esse é o tema que eu tava conversando com o Silvio, antes da gente começar a gravar, é uma coisa meio óbvia, que devam existir federações, sei lá, uniões de planetas. Veja, a Terra, por mais atrasada que seja, ainda tem uma guerra na iminência de se tornar nuclear, a Terra tem uma organização nacional das Nações Unidas, organização das Nações Unidas, uma ONU. Tem a organização do Tratado Atlântico Norte, tem o Mercosul, enfim, nós, as nossas civilizações, os nossos países se organizaram ao redor de sociedades, de uniões entre países. A ONU tem quase 200 membros. Não funciona muito bem. Se o Brasil quiser invadir o Paraguai e dar porrada nos Paraguaios, a ONU não tem o que fazer, assim como a ONU não tem o que fazer contra a Rússia, que tá invadindo e detonando a Ucrânia. Mas existe pelo menos uma organização das Nações Unidas. E se isso acontece num país, num planeta com uma Terra super atrasada, é evidente que deve existir no universo, em que planetas mais avançados que a Terra já se conhecem há muito tempo, vai saber, de repente, há milênios, e se formaram dentro de uma sociedade, que a gente poderia chamar, embora seja uma coisa que remeta à ficção científica, de federação. A Federação dos Planetas Unidos. Muita gente fala disso na internet, sem ter muita ideia de como seria isso, né? Agora, essa federação deve ter deliberações. Por exemplo, a de não interferência na vida e na evolução de planetas mais atrasados. É a chamada diretriz número um da série Star Trek. Não interferência. Ou seja, os nossos problemas terrestres, nós temos que resolver. Não dá pra esperar que venha uma civilização de um planeta X e venha trazer a cura pro coronavírus, ou pra gripe, ou pra sei lá o quê, ou pra aumentar a nossa expectativa de vida pra 300 anos. Não dá pra esperar. Eu sempre coloco isso, eu sempre coloco isso como uma mentalidade infantil do ser humano, né? Ele sempre fica naquela expectativa de que virá um pai, né? Algo superior que o resgatará e o salvará e... Da sua ignorância. E curará suas doenças, etc, etc, etc. E já que a gente tá abordando nisso, eu gostaria de conversar contigo e que tu nos colocasse do ponto de vista dos fatos, porque a gente só pode falar daquilo que tá comprovado, né? E aí é que a gente tá fazendo ciência. Quais são as raças conhecidas, ou espécies conhecidas, de seres extraplanetários que tiveram contato com a humanidade? Olha, Silvio, fala-se muito dos sirianos, dos arcturianos, dos pleiadianos, mas a gente não tem nenhuma evidência que dá pra dizer, sim, fomos visitados por sirianos, arcturianos e pleiadianos, sei lá mais o quê. Não temos. Esses seres, quando eles descem a terra nas suas naves e têm contato com os seres humanos, eles são discretíssimos com relação à sua origem. Mas, em alguns casos, perguntados pelas testemunhas que os observaram, eles falam, nós viemos do planeta tal, o que não significa nada, porque nós não temos como saber onde que fica esse planeta tal. Nós não conhecemos nada do universo, né? Hoje, veja só, nós temos conhecidos, assim, conhecidos não, catalogados, cinco mil planetas fora do sistema solar. Coisa dessa, talvez seis mil, eu não tô muito a par dos dados, mas não importa, pode ser cem mil, e não quer dizer nada. Nós não temos uma única foto, um único registro factível de um planeta fora do sistema solar. Mesmo os planetas dentro do sistema solar, pra nós, são desconhecidos. O que nós sabemos hoje um pouquinho mais é sobre Marte. Mas, por exemplo, a NASA não admite, que já sabe, embora membros da NASA já tenham confidenciado nisso, que há vida em Marte, vida microbiológica ou um pouco superior. Já se falou de gelo em Marte, de água em Marte, de rios congelados ou extintos em Marte, mas e a vida em Marte? Não se falou nada. Então, nós estamos no início de uma longa trajetória de descoberta do que acontece no universo. Nós não sabemos nada ainda, infelizmente. Como eu falei, esses planetas fora do sistema solar são chamados de exoplanetas, planetas externos ao sistema solar. Nós temos 5 mil registros deles. Não temos uma foto sequer. Uma foto sequer da superfície de um planeta fora do sistema solar. Nós não temos informação nenhuma de nada de um planeta fora do sistema solar. E os planetas do sistema solar, nós temos muito pouca informação. Não sabemos nada sobre Vênus. Então, agora descobrindo coisas sobre Júpiter, Saturno, parece que há uma atmosfera em Júpiter. Isso está para ser confirmado e daqui mais 50 anos vai ser confirmado, mas nós ainda somos uma criança na exploração. Para conhecer mais sobre a nossa origem e identidade. Vênus teve uma missão russa, ainda era a União Soviética na época, que mandou uma uma nave, um satélite, para observar e ele entrou na atmosfera, durou 10 segundos e... Derreteu. Derreteu. Foram duas missões, a Venera 1 e a Venera 2. Derreteu, porque a temperatura presumida da superfície de Vênus é de 300 graus centígrados. Então, que máquina suporta esse tipo de temperatura? Exatamente. Aí eu vou remeter para outra questão, que é a NASA tem um padrão para considerar vida. Então, eles têm lá um conceito de vida, que é uma coisa muito parecida com o que nós somos hoje no planeta Terra, mas recentemente um grupo de cientistas desenvolveu uma outra forma de avaliar vida, que não seria propriamente dentro daquele conceito de que seriam baseados em carbono, né, com... alimentados por oxigênio e etc, 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 abrindo uma possibilidade muito maior para a existência de outras espécies de vida, de outras formas, se alimentando de outras formas, né, que não fosse baseada em carbono. O que que te parece isso? Como é que tu enxerga essa nova definição ou essa tentativa de colocar esse novo conceito na mesa? Olha, Silvio, a gente tem que pensar nas inúmeras possibilidades. A vida na Terra é relativa à Terra. É relativa, por exemplo, a uma atmosfera de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, etc e tal, baseada em carbono. Isso não necessariamente vai se repetir em os planetas do universo. É muito possível que outras civilizações sejam baseadas em formas de vida diferentes da nossa. Então, a NASA e os cientistas, a Royal Society de Londres tentam, na verdade, tentam, tentam é a palavra, eu ia falar de vago, mas na verdade, elas tentam, tentam buscar outros modelos de vida extraterrestre, como seriam esses seres. Por exemplo, há seres que descem em suas naves no planeta Terra, saem de dentro das naves e embora tenham o aspecto humano, dois, duas pernas, dois braços, um tronco, uma cabeça, eles usam um escafandro e usam uniforme. Eles não respiram nosso ar, mas eles têm um formato humano. Há outros casos em que os seres têm um formato humano e respiram nosso ar, né? Aliás, adiantando um pouco a conversa, eu te diria o seguinte, que em noventa e nove por cento dos casos de um avistamento de uma entidade extraterrestre, ela tinha o formato humano. Boas pernas, dois braços, um tronco, um pescoço, uma cabeça com dois olhos, dois ouvidos, um marido e uma boca. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a humanidade não se restringe ao planeta Terra, mas que se espalha pelo por uma boa parte do universo. algumas dessas sociedades planetárias surgiram antes de nós, mil, cinco mil, dez mil anos antes, e estão muito mais avançadas. Outras e ainda estão comendo picanha crua porque não descobriram fogo. Verdade. Entendeu? Verdade, verdade. Então, a tendência é de que todas as civilizações que existam estejam progredindo, cada uma no seu, no seu ritmo. Deixa, deixa eu explorar em outro aspecto, tentando, tentando trazer a coisa assim para a área científica. A ciência, como um todo, não leva muito a sério essas questões. Quando tu vai conversar com um cientista, ele já torce o nariz, ele já faz caras e bocas e tal, quando a gente fala de vida essa terrestre, e sempre a mesma frase, né? Não há comprovação. E aí eu me lembro que esses tempos eu estava conversando com uma pessoa e a gente falando sobre história, e eu questionei ela assim, como é que tu sabe que determinado fato histórico realmente ocorreu? Ora, porque haviam vários relatos que foram compilados em publicações, e essas publicações depois foram referendadas por outros tantos que também analisaram aqueles fatos. Digo, olha, esse é um conceito bem legal. Então, quer dizer que se várias pessoas relatam, escrevem sobre, e outras tantas referendam, então o fato é verdadeiro. Por que vida fora da terra não é a mesma coisa? Por que que entidades de energia também não são levadas a sério? Já que há milhões e milhões de relatos de tantas pessoas que dizem ter passado por essas experiências? Olha, senhor, isso tá mudando. Lentamente, vagarosamente, mas isso tá mudando. A ciência hoje tá cada dia mais considerando a existência de outras formas de vida. Não poderia ser diferente, pelo amor de Deus. Nós estamos em dois mil e vinte e dois. Achar que nós estamos sozinhos no universo é ridículo, não é uma coisa, aquela historinha de você pegar, você chega no mar, você pega uma concha de água e fala, não tem tubarão aqui dentro, então não tem tubarão no mar. É ridículo. Então, a ciência está, pouco a pouco. Mas os cientistas, eles são muito meticulosos, eles são muito cuidadosos com as suas afirmações. Infelizmente, eles têm essa conduta tão reservável. Vamos ver isso mudar com o tempo. Eu acredito que nós teremos surpresas que não virão pela ciência, mas virão pelos fatos e a ciência terá que então se abrir a eles dentro dos próximos, dos próximos anos. Eu não sei, eu li em algum lugar na internet hoje, que dentro dos próximos dias, a NASA teria uma grande revelação a fazer. Bom, essa revelação, se for sobrevida extraterrestre, a existência dela, já poderia ter acontecido 30 anos atrás. Exatamente. Mas talvez, talvez a humanidade precise de tempo para assimilar determinados conceitos. Porque nós temos, nós temos um mundo, não só no Brasil, nós temos essa polarização política, mas o mundo também vive uma polarização. E nós temos também as questões religiosas e de dogmas religiosos, né? Aquela coisa toda, que no momento em que for revelada a existência de vida, né? Real, fora do nosso planetinho. Muitos destes dogmas cairão por terra e isso vai incomodar muita gente, vai mexer com muitas crenças. Então, talvez a humanidade necessite de um pouquinho mais de tempo e homeopaticamente recebendo essas informações para acostumar com a ideia e até o momento da revelação. Mas eu concordo contigo de que isso está para acontecer nos próximos anos e não vai demorar muito. Gente, a conversa está maravilhosa, mas a gente já está ali estourando uma hora de programa. Eu vou, eu vou chamar o Laurinho, para o Laurinho participar agora nessa finaleirinha, Laurinho. Vamos fazer mais duas perguntas para poder também liberar o GVAEA para outros compromissos. Professor, deixa eu aproveitar a oportunidade que o senhor colocou um prato cheio para a pergunta que eu tenho aqui na mão. O senhor falou das mídias, falou da internet, nesse exato momento, eu comecei a me lembrar, porque eu sou um cara que fuça muito, assiste tudo, até coisas que não deveria assistir, porque são ruins, são mal feitas, são trucagens horrorosas, mas eu assisto muitas coisas que deram assim o assombroso, como captura de seres, passagem de imagens com seres cruzando estradas ou plantações. O que que o senhor tem a dizer sobre isso? Sobre essas, eu não vou citar grupos ou páginas ou pessoas, mas sobre em geral, essas publicações, professor? As publicações seguem a tendência da sociedade. Conforme a sociedade vai aceitando mais o fenômeno UFO, mais as publicações refletem essa condição. Eu tenho dado muitas entrevistas, Lauro, muitas entrevistas, praticamente é diário. Tem dias que são duas, três entrevistas para jornais, revistas, televisões, falando sobre livros. E eu observo que segmentos da mídia, geralmente os mais simples, mais pouco influentes, tratam o assunto com com seriedade. Levam um fórum de Curitiba, eu e quem eu indicar para dar entrevista ou para falar, dar suas opiniões. Mas ainda temos muito que prover. Nós ainda estamos andando muito com freio de mão puxado. Há uns anos atrás, ali no Rio Grande do Sul, o jornal Zero Hora, deu muita publicidade para a ufologia. Teve uma circunstância que a gente fez um congresso em Porto Alegre e dois dias, dois ou três dias antes, a Zero Hora deu duas páginas inteiras sobre ufologia, fazendo com que a gente subisse de 500 para 700 escritos. Então, está acontecendo devagarinho. Isso é assim, não é de uma hora para outra. A aceitação da sociedade da questão ufológica, ela vai acontecer gradualmente, dentro da capacidade de cada um de aceitar que nós não estamos sozinhos no universo. Eu sempre lembro o Carl Sagan, quando ele diz que estamos sozinhos no universo, se sim, é no mínimo um enorme desperdício de espaço. Eu vim para cá fugindo da pandemia em março de 2019. 2019. E como aqui a gente está na beira do mar, tem menos iluminação do que nos grandes centros, o céu à noite fica muito mais bonito que a gente vê. E ao longo de 2019 e 2020, eu sentava à noite para observar o céu e escutar o barulho do mar, enfim. E eu via muita movimentação nos céus, muita movimentação. E não me pareciam ser apenas aviões de carreira. Até minha namorada na época dizia às vezes, não, o que tu está vendo é satélite. Eu disse, olha, um satélite tem uma velocidade constante e ele faz uma determinada trajetória fixa. Um satélite não anda, para, sobe, desce. Não, não faz isso. Um avião também não faz isso. Também não. Então, eu observava muitas coisas nos céus, assim. E isso me deixou muito feliz, por um lado, em função de estar vendo a ocorrência desses fenômenos, estar percebendo essa movimentação. Eu digo, olha, a turma está agitada aí. Como é que as pessoas podem... Vou pegar o gancho que o Lauro deixou. Como é que as pessoas podem avaliar o que é fato e o que é ilusão? Tu mesmo foste um dos que desvendou alguns... Alguns grandes fakes da nossa história aí, né? Demonstrando até como é que ele fazia os efeitos e tudo mais, mas, infelizmente, eu costumo dizer que as pessoas gostam mais do boato do que do fato. Às vezes o fato não é tão interessante quanto o boato. Mas como é que as pessoas podem ter uma ideia de que realmente aquilo que elas estão assistindo é baseado em um fato verdadeiro, que foi de fato filmado, ou é apenas uma encenação, uma ilusão para o seu autor ganhar likes e seguidores? Essa é uma questão complexa de ser tratada e demandaria de algum tempo para a gente falar sobre isso e ainda assim seria subjetiva, porque a observação das pessoas depende de inúmeras condições. Porém, meu amigo, eu agradecendo já pelo teu convite, eu tenho uma outra live para acontecer e ela já deveria ter começado, e eu fico assim à tua disposição para um outro programa onde a gente pode iniciar a partir desta pergunta, em que eu dou detalhes técnicos de como diferenciar uma observação de algo banal de uma observação de algo estruturado, alguma coisa de origem não terrestre. Pode ser? Com certeza, com certeza. A gente tinha agendado uma hora, a gente já extrapolou o tempo, porque realmente o tema é inquietante e ele nos absorve realmente. Meu querido Adhemar José Gevaerdi, muitíssimo obrigado pela participação. Eu é que agradeço a gente, muito obrigado. E nós vamos conversar muito mais vezes, com certeza, e vou agendar contigo, depois a gente conversa detalhes ali pelo WhatsApp, vou agendar contigo um novo em que a gente vai abordar essa questão das notícias falsas a respeito de ufologia. Combinado. Maravilha. Eu aguardo o teu comando. Querido Lauro, muitíssimo obrigado pela tua participação, meu diretor. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Professor, foi uma honra. E eu quero estar nesse próximo encontro com uma cadeira mais confortável, com certeza. Um abraço, felicidade para nós todos. Muito obrigado, Silvio. E tamo junto. Papo Franco vai ficando por aqui. Lembrando que o horário nobre da Sul TV é de segunda à quinta-feira, sempre às 20 horas e 30 minutos. Nos segue lá nas nossas redes sociais e acessa o site www.sultv.net. Papo Franco fica por aqui, mas semana que vem tem muito mais informação para você. Até lá. Papo Franco, com o jornalista Silvio Luiz Belrute.